Oi, meu nome é Ana Luíza, participado do projeto com meus colegas Manos, Luciano, Evelyn e Maria Júlia e a coordenadora do projeto Aline Mayra. O nome do nosso projeto é estudo dos empreendimentos pisciclos e caracterização do perfil do piscicultor do município de Manacajú. Oi gente, meu nome é Amanda e eu estudo na Escola Estadual Constantino. E um dos nossos principais objetivos é identificar cada perfil do piscicultor, suas particularidades e suas dificuldades do dia a dia. Oi, meu nome é Evelyn Rayane e também faço parte desse projeto. Um dos objetivos do nosso projeto é fazer o levantamento da quantidade de piscicultores que tem no nosso município. Meu nome é José Luciano, estudo na Escola Estadual Constantino de Manacajú. Faço parte do projeto de análise de produção de peixe. Um dos nossos principais objetivos é fazer análise da localidade da qualidade dessas produções. Por exemplo, se essas produções ficam em assentamentos, quilombo, fazenda de pecuária, fazenda de produção de grãos, também iremos analisar o tipo de acesso que essas produções vão ter, como é a mobilidade em dia de chuva, se as estradas são asfaltadas, cascalhadas. Portanto, como é o entorno da sua propriedade e como isso vai impactar no desenvolvimento dessa atividade. Oi, meu nome é Maria Júlia e eu também faço parte desse projeto. E hoje eu vou contar um pouquinho da importância dele para a nossa sociedade. Com base nos resultados, será possível o desenvolvimento da atividade, gerando assim rendas, empregos e novos projetos.